E aí galera, hoje eu vou matar minha curiosidade, vou falar rapidão, tá ligado? Eu tô me esforçando pra falar só português. Esse aqui é gafanhoto. Tem no Brasil que tá em todo quanto é lugar. Eu tive vontade de experimentar gafanhoto. Aí eu já comi um pouquinho, sabe? Porque eu fiz um vídeo em japonês, aí eu comi um pouquinho pra mostrar pra galera, entendeu? Aqui ó, você pode pegar aí no seu quintal, tá? A gente vem voando por aí, você mete a bachoura, enche a panela, tá? E ele é assim, ele é dry, ele é seco, seco, não tem sabor, não tem sal, não tem açúcar. Parece uma palha. E assim, quando você come um, a cara fica desarrumada. O dois você quer vomitar, mas depois, como eu já tô dois dias sem comer nada aqui em casa, brincadeira, então dá pra comer. Se vocês quiserem, tá aí, tá? Um beijão na paz. Deixa eu comer um gafanhoto. Ok, mano, obrigado.